Agora tá passando o Papa Olho! Show de bola de preservação, pessoal! Bom dia! Eu gostaria de ouvir um bom dia mais animado de vocês, então vou falar de novo. Bom dia! Tudo bem. Eu sou o Papa Olho, a maioria aqui me conhece. A UZI, União Social Ecológica, me criou há mais de dois anos. Agora vamos ter um bate-papo bem legal, por isso quero pedir para todos colocar o celular em modo silencioso, por favor, para não atrapalhar você e a pessoa ao seu lado durante nosso papo, beleza? Posso contar? Sejam bem-vindos, alunos, diretores, professores, pais, autoridades, imprensa. Muito obrigado pela presença de todos. Ah, toda a minha equipe também que está aí dando um duro danado. Obrigado a todos! Vou falar um pouco da minha dona, a UZI, a qual a missão é difundir e encorajar a prática de ações de responsabilidade socioambiental e de promoção do desenvolvimento...